Fala, galera! Está no ar o evento Lua de Sangue, ou Bloody Moon. Ele ficará disponível até o dia 31 de março. E eu vou ser bem sincero com vocês, as coisas não estão saindo como planejado, mas espero que até o final do evento se ajeitem, vocês já vão entender. A gente está tendo brindes de login diário, mas até a hora que eu estou gravando esse vídeo, a Behavior não soltou qual é o calendário, então vale a pena entrar no DBD todos os dias, a partir do meio-dia, para saber qual é o brinde da vez. Hoje, dia 18, foram 50 mil Bloody Points, cada brinde é válido entre o meio-dia de um dia e o meio-dia do próximo dia. Existem quatro skins na loja que só ficarão disponíveis até o dia 31. É a coleção Bloody Moon para o Dr. Micaela, Adriana e Ace. Depois que o evento acabar, essas skins vão sair, só voltam no ano que vem, e aí sim vem a opção para comprar por fragmentos iridescentes, por enquanto é apenas por Auric Cells, mas qualquer pacote de células áuricas que você comprar durante o evento, ou seja, até o dia 31, você receberá de brinde um Elmo para o Cavaleiro, um Elmo exclusivo dessa celebração. Existe um desafio comunitário permanente, todas as partidas estão contribuindo para atingir a meta de Bloody Points, e a cada patamar alcançado, uma porcentagem adicional de BP será dada a todas as ações das suas partidas. A meta é que no final do evento você receba 200% mais Bloody Points, isso sem contar oferendas como os bolos e serpentinas, e sem contar também o incentivo de horário em que um lado do jogo está recebendo mais BP. Claro, isso vai demorar alguns dias, mas pode ser que no final do evento, uma partida ideal dê até 300 mil Bloody Points. As caixas misteriosas voltaram temporariamente para a teia de sangue, elas podem dar brindes diferentes, mas tem dois objetos novos na teia. O primeiro é um mapa para sobreviventes, é um mapa muito bom até, ele rastreia quase qualquer objeto do jogo, geradores, ganchos, totens, portões de saída, e a novidade, ele permite ver a aura de todos os sobreviventes que estão feridos, é como se fosse um mega empatia. É um item até bem legal e você ganha Bloody Points apenas por carregá-lo por aí. Existe uma oferenda nova também, mas ela está desativada no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque ela bugou, infelizmente ela fazia com que outras oferendas de Bloody Points fossem consumidas e sem dar o benefício de mais BP, muita gente gastou bolo à toa hoje. Essa oferenda vai voltar, eu não sei se é diferente, mas hoje o efeito dela é apenas relacionado à mecânica nova do evento. Infelizmente, ela por si só não dá Bloody Points, então mesmo quando ela estava funcionando, não eram grandes coisas. Eu acho que eles vacilaram um pouquinho nessa oferenda aqui. E qual é a mecânica que tem de diferente nesse evento? Bom, agora existem bolsas de sangue espalhadas pelo mapa. Assim que você inicia a partida, pode ver a aura delas temporariamente. Cada sobrevivente pode carregar uma bolsa, que a gente vai chamar de coágulo, e os killers já começam com uma no corpo, uma em mãos, e podem carregar mais uma. O objetivo é que você encontre zonas de sangue na partida, são uma espécie de cálice ou fonte que você deposita o coágulo, e isso faz com que um círculo de sangue se expanda. Tanto os survivors como killers podem criar essas zonas, e no momento que eles criam, ela fica meio que protegida por alguns segundos. E o lado que montou recebe um benefício enquanto estiver lá dentro. Se foram os survivors que ergueram aquele círculo, os gemidos de dor e poças de sangue deles serão reduzidos, como se eles tivessem a perk Vontade de Ferro. Já o killer tem acesso a um ataque básico mais longo, como se ele tivesse a perk Cook the Grass dos gêmeos. É um efeito muito bom até, e pode ser combinado justamente com essa perk para ter aquele ataque absurdamente longo. Só fique atento que caso você acerte esse ataque longo, a limpeza da arma demorará mais também. Você pode remover a zona de sangue do lado inimigo, o que dará muitos pontos para ti, e colocar a sua no lugar. E além disso, todas as ações feitas dentro das zonas de sangue darão mais bloody points do que o normal. Ou seja, a mão tem ali uma zona, tem um gerador naquele canto, eu vou completá-lo e vou ganhar mais BP por isso. Tem um gancho? Botar um serve ali me dará mais bloody points. Inclusive, geradores e ganchos estão decorados durante o evento. Até o dia 31, um livro gratuito de desafios estará disponível. O primeiro nível já chegou, e o segundo chega na semana que vem. Completando os desafios desse livro, você recebe moedas para comprar itens do evento, como chaveiros, banners e insígnias. E o principal também pode adquirir de graça uma skin inteira para a Elodie e outra para o One. Mesmo que você não tenha esses personagens ainda, pode pegar que fica no seu inventário esperando. Para pegar tudo, tem que fazer todas as missões, sim. E algumas são exclusivas de Survivor, outras exclusivas de Killer, então tem que jogar dos dois lados. Algumas missões exigem que você roube o sangue do lado adversário, e elas podem não ser tão simples assim, porque requerem que o outro lado tenha sangue para roubar. Primeiro, preste atenção se você tem espaço para pegar sangue roubado. Lembrando que o serve só pode carregar um coágulo por vez e Killer 2. Killers já começam com coágulo, então vale a pena partir para o ataque, talvez até com objeto de obsessão, você consegue roubar o sangue atordoando o Killer. Então, ataque decisivo, mini explosiva, de cabeça, são perks que te ajudam nesse objetivo, caso paletes estejam muito difíceis. Não basta atordoar o Killer, ele tem que estar com coágulo no corpo na hora que foi atordoado, e você com espaço suficiente para roubar o sangue dele. Já os Survees podem ter o sangue roubado tomando um ataque básico, e tem que ser um ataque básico no vale especial. Killers só prestem atenção ali no comecinho da partida, onde a aura de um coágulo sumir, significa que tem um serve lá. Bateu naquele serve, roubou o coágulo dele. E você pode até dar uma bisoiada na página 2 do evento, clicando ali nas recompensas da página, para saber o que te espera na semana que vem. Então, é um evento que começou meio capenga, e vai melhorando um pouco com o tempo. O foco dele é dar Blood Points, então se você não se interessa por pontos de sangue, acho que as mudanças da gameplay não são tão interessantes assim, mas vale relembrar, são testes para modos futuros do jogo, até mesmo poderes de Killers novos. Se você reparar, o VDX do desconhecido, ele lembra muito a mecânica de bola de neve que a gente testou em dezembro do ano passado. E talvez um spoiler aí de uma futura DLC, se você não gosta de vazamentos, pare esse vídeo agora. Quem sabe esse tanto de sangue aí não esteja atraindo um famoso vampiro que odeia a humanidade. Tem gente falando que ele está vindo aí, será que vem? Mas isso é assunto para outro vídeo. Aproveitem o evento, se possível, loguem todos os dias, a partir do meio-dia. Ajudem na progressão de BP. Um fortíssimo abraço e até mais! Inscreva-se,